Música Aquela lá não valeu Só tinha um cara lá Bora ver se agora tá mais cheio Tentei gravar outras aí Mas só tinha um cara na partida Aí não presta né Fica legal, bora ver agora Um bocado de gente Jogando de sabre É compadrão Alguém sabe se aquele drone do Sabador Pega em Zanag? Não Pega no Zanag nem Nem no No viadinho do Shibin também não Cacete Corretas comuns Não pega no Zanag Mas Aquele drone não é comum É prestígio A Wes A Wes Cara Tá louco Mano Ele tá doido Esse cara achou esse Wes aonde Quem é um retardado Que é um retardado que tá de Wes aí Não mata esse cara Doido A faca Caralho Mano Puta Eu tenho uma raiva de levar a facada Cara idiota Aquele pau no cu ali Caralho Ah Bosta Caralho Distraído demais Que porra Já cara Pai Pra caralho Jogo de trouxa Ah merda O cara passa aqui Meia hora E não destrói Essa desgraça Dessa torreta Mano No cu Caralho Idiota Mano Os caras só querem saber De ir pra cima Matar Matar Ah Velho Porra De acho De tanta facada Velho Já pegou a arma Do outro Nossa Os caras só ficam Lixeirando arma Cara Vou matar ninguém Desse jeito Meu Deus Pesado Desgraça Cara Porra Pode Pode Zero Barra Doze Mano Vontem Eu tava Com classificação De 1960 E pouco Que aí Aí Mano Eu não sabia Que você tinha que fazer uns freg Foda Pra continuar Mano Tem que fazer Velho O cara O cara Tá de Apocalipse O Wes Na mão Ainda Kika Pra mim Ainda Esses gringos É lixo Viu Véi Esses gringos É lixo Viu Cara 1 barra 15 29 pontos De liga E aí Será se dá Pra jogar Com arma Sem apelação Na liga Diamante Não dá Será Pois é Esse foi mais um vídeo Pro canal Abraço A todos Tentei jogar De Kogue Com Uma E aí